Música Nesta depressão tão vertical, profunda, algemada na estreiteza de paredes frias, dorme o nome da dor, o espelho escuro de minha família. E eu, neste papel, inoculo a loucura, seu vão e suas rachaduras, cada grau de febre seu e suas reinvestiduras. Estou aqui com os meus para que a sombra deles se projete e não me ocupe o corpo, para ainda ser tentar senhor de minha alma. Honestamente, avidamente, espero que este ardil tenha sucesso e que do fundo mais fundo desta mina possa vir o alento de beber do espelho. Música 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 Música